Amanhã quando ela sai do relacionamento pra andar sem ser vergonha no mundo, fica muita coisa marcada na vida do cara. Todo dia eu escuto o programa do Beto Palácio aqui na Conexão FM. Aí hoje cedo eu liguei o rádio, escutando o Beto Palácio, aí fui jogar mim pargalinha. Aí me lembrei dela, ela jogando assim, uma coitacinha de mim pargalinha com um negócio na mãozinha dela. E ela tinha as canelinhas bem fininhas, os piados em fina. E as canelinhas dela assim, jogando mim pargalinha, olhando. Aí ela fazia assim, ti, 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 e a galinha se ajudando. E ela jogando mim a coisa mais linda. E o Beto Palácio tocando na Conexão FM, aquela música franquinha na panela. Tem dia que eu vejo a mãozinha e o frango na panela. As coisas são tão difíceis. Como são todos os caos na Conexão FM, aquela música franquinha. E é isso. Música Música Obrigado.